Oi pessoal, o nosso tônico capilar é um especial de almoça, canela de alho, um dente só, um vidrinho para mexer a mistura, esse contém 50ml, tem também um pauzinho de vidro, você pode usar uma colherzinha de plástico também, eu tenho um aplicador que já foi usado. Vamos precisar de óleo de chá de árvore, um medidor, que é bem pouquinho, só 10% do óleo essencial que nós vamos usar, vamos precisar de um funilzinho, vamos precisar de óleo de raiz barbana, já acabou, são os últimos 10ml que eu tenho, só 10ml, e eu vou pertencializar esses 10ml. Vamos precisar de um cravo e um pedacinho de canela, aqui a receita completa, é só dar uma pausa no vídeo. Vamos pegar um dente de almoça, tirar a pasta, claro, e colocar no mercer, eu não sei como falei isso em português, me desculpem, amassa bem amassadinho, o máximo que você puder, eu amassei até muito pouco, ajunta o óleo, ajunta, acho que essa palavra não existe, junta o óleo de raiz barbana, um pedacinho de canela, canela, e só um cravinho, porque essas ervas, acho que são ervas, são muito fortes, e podem causar alergia, gente, e clávidas não devem usar isso, hein, porque é muito potente, mistura, amassa, tudo bem amassadinho, o máximo que você puder. Eu fiz muito rapidinho, porque foi só para o vídeo, mas se fosse para mim sozinho, eu amassava bem mais, bem mais amassadinho, se não o vídeo ia ficar longo demais. Depois de tudo amassadinho, eu vou coar, esqueci de mostrar a peneira, e agora eu digo para vocês, essas coisas, esses utensílios, são só para o uso de produtos caseiros, eu uso, eu uso na cozinha, essas coisas, tem uma caixa, com tudo separadinho, guardadinho, quando eu vou fazer as minhas misturadas, só uso essas coisas, só esses utensílios. Depois de usar, eu lavo tudo bem lavadinho, e passo uma flanela com álcool, para desinfetar tudo de novo. Aí eu estou coando a misturinha, lembrando que essa misturinha eu só vou usar uma vez, isso foi o resto do meu óleo de raiz de bardana, eu não vou usar várias vezes isso, porque se você colocar, guardar isso aí, vai ficar muito forte, você deve diluir isso aí com um pouco mais de óleo, você pode botar mais óleo de raiz de bardana, ou um óleo de sua preferência, pode ser um jojoba, um óleo de amêndoas, um óleo que você goste. Essa mistura eu fiz só para usar, uma vez, vou terminar com um óleo de raiz de bardana, que eu uso sempre contra caspa. Então, já está a mistura pronta, praticamente. Vou colocar dentro do recipiente, que já é uma garrafinha usada, eu lavei, desinfetei com álcool, 70%, e vou usar de novo, porque ela é ótima, essas garrafinhas com esse bico de ponta para tipo aplicador, elas são ótimas para aplicação de couro cabeludo. E agora vou acrescentar um mililitro de óleo de árvore chá, que é para fungos, bactérias e vírus, combater coceira, bagunilha, exemas, e qualquer problema de couro cabeludo. E está pronta a nossa misturinha. Se você quer aumentar essa mistura com óleo de jojoba, fica a seu critério ou um óleo de sua preferência.